Fala pessoal, meu nome é Anderson. O meu é Patrícia. O meu é Estela. E esse é o Noa. Nós somos do canal Bora Lá e hoje nós vamos conhecer a Praia da Vitória. Mais uma praia aqui de São Pedro da Aldeia que nós vamos trazer para vocês conhecerem, tá bom? Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala pessoal, nós descemos aqui agora na Praia da Vitória. Vamos mostrar para vocês aqui da extensão dessa praia, né? Como é essa praia e o que tem de atrativo nela, né? Estamos aqui com a Esporta, a Patrícia, a Estela também está aqui junto com o Noa. Nós vamos dar esse giro aqui nessa praia hoje. Vamos lá. Bom, essa daqui é a Praia da Vitória, localizada na cidade de São Pedro da Aldeia. Mais uma praia aqui da nossa região, talvez pouco conhecida pelos turistas, que fica aqui na cidade de São Pedro da Aldeia. Essa praia, ela fica a cerca de um quilômetro do centro de São Pedro da Aldeia. É a praia mais próxima do centro de São Pedro da Aldeia. Ela possui uma extensão de areia de aproximadamente uns 500 metros, ou seja, não é muito grande. Mas ela lota no período da alta temporada. No período do verão, ela fica bem cheia. Talvez mesmo por causa dessa proximidade, né? No centro de São Pedro da Aldeia. É uma praia banhada pela Lagoa de Laruama, né? Água tranquila, morne. Como eu falei, no verão, costuma lotar. Vou mostrar mais um pouco dessa praia pra vocês. Pro novo é que não tem tempo ruim, olha só. É. Agora, ó. Vocês podem observar que a areia, ela tem uma mistura de areia com conchas, né? É mesmo. Então, mais uma dica aí, né? Que nem a gente deu lá na Ilha do Boi, é andar de chinelo, né? A areia com essas conchas aí, pode cortar o pé aí descalço. Vai, Estela, sobe lá. Estela, cuidado com ele. Segura ele direitinho. Não, segura você, senão ela vai soltar. Vamos lá, no lance e eu tô com medo, hein? Mas ele não quer. Ele tá indo. Tá indo? Tá, mas já tá aqui, ó. Ele tem medo, ó. Olha aqui, ó. Você tem que ver. Vou passar com medo. Foi bom. Vamos lá, coragem. Ele tá com medo, ó, assim mesmo. Estela, cuidado aí. Ele tá com medo, ó. Ele tá precisando de manutenção. É mesmo, tá precisando de manutenção mesmo. E olha essa visão, como é que é o meu. Cidade de São Pedro da Aldeia, Praia da Vitória, um quilômetrozinho do centro de São Pedro da Aldeia. É, aqui no entorno dessa praia tem muitas moradias, algumas de veraneio. Também tem restaurante, lanchonete. E tem uma comunidade de pescadores. Ali embaixo tem, inclusive, ali o cais deles. Depois a gente vai dar uma ida lá pra filmar, né? A comunidade de pescadores, eles pescam na lagoa. E trazem esse pescado pra ser distribuído a partir dali do cais deles. Olhando assim, ó, lá embaixo já é um centro, ó. E beirando aqui você chega lá no centro de São Pedro da Aldeia. Bom, agora saindo daqui dessa parte onde tem esse pier, nós vamos direcionar lá pra onde fica a parte do cais dos pescadores. Como é uma comunidade de pescadores, aqui, e vamos até lá. É uma área de 500 metros de extensão de areia. Bom, ela é pequena. Porém, pela proximidade que ela tem do centro de São Pedro da Aldeia, ela costuma ser muito frequentada. Hoje tá vazio, porque além de ser dia de semana, nós estamos praticamente no inverno, apesar de estar quente, nós estamos ainda no inverno. Mas no verão, eu te dei informações de que essa praia fica cheia, não? Ela fica bem cheia. Inclusive, o pessoal fica até à noite. Parece que tem alguns bares, restaurantes aqui, na orla dela, que tem música ao vivo, ou seja, que tem uma movimentação bem grande, noturna. Então, fica bem cheia. Vou tomar ele. Vai, esse aqui. Estela, como eu tenho, aqui tem uma faixa de calçada que limita um pouco o calçadão de Copacabana, né? Os seus ladrilhos, a forma como foi feita. Ele tá com medo. Estela, cuidado pra eu não ir pra arruinar. Deixa eu puxar ele. Aí, essa calçada pega toda a extensão da praia e tem uma estrada também que passa em torno dela também que liga as demais praias. O do Aéreo, a baleia, as demais praias que tem mais lá pra dentro também é ligada aqui. Tem alguns pióticos aqui, ó. Restaurantes. A gente não tem. Tubarões, é o nome do estabelecimento. Tem residências também, ó. É um bairro residencial. Muitas dessas casas são de veraneio, mas ainda assim é um bairro residencial. Bem tranquilo. Sim. Vai, vem, Nola. Aqui, no fimzinho da extensão da praia também tem um espaço aqui de vazio pra criançada. Tem um partinho. A gente vai ao restaurant. Um cantinho. Futebol de areia, que tá até meio alagado, né? Pra que chover essa noite. E ali é a aldeia dos pescadores. Ali é o local onde eles atracam os barcos e trazem esses pescados aqui pra distribuir na região. O Nola pulou, não quis andar em cima do negócio lá no chão. Não precisa ir, não quis andar no chão. Não precisa ir, né? Isso aqui tudo pra paliátia. Justo. Tchau. Tchau.